Música Fala corredores, tudo bem? Tá buscando um tênis com placa, mas não a placa de carbono pros seus treinos de velocidade, pras suas provas curtas uma boa opção é sem dúvida esse cara aqui e diferentão, lançamento da Mizuno, o Mizuno Wave Rebellion Flash é meus amigos, ele que vem com essa coloração aqui esse modelo na verdade, com a coloração Kakizomi Pack que é uma grafia japonesa, ficou lindão não é uma vaca malhada como a galera tá achando é uma grafia japonesa e é um tênis super rápido assim como vários tênis da Mizuno e toda a linha Rebellion vamos fazer o seguinte? vamos ver todos os detalhes de pertinho desse cara aqui e daqui a pouco eu volto vamos lá então primeiro esse cabedal super diferente a Mizuno inclusive lançou três modelos da mesma família esse aqui é o Rebellion Flash tem o Rebellion Pro e o Rebellion Sonic esses três modelos com essa mesma roupagem esse mesmo estilo aqui que é a linha Kakizomi Pack que é essa grafia em japonês no cabedal estilizado muito bacana, diferentão o cabedal então dele é em um mesh super respirável e tecnológico por todo o calçado olha só que diferentão, que bonito chama a atenção por onde passa com o símbolo da Mizuno na parte de dentro ele aqui é colado no cabedal e na parte de fora ele é estilizado junto no cabedal tá vendo só, ele é bem não é dos mais grossos mas também não é um fininho assim mas ele é muito respirável com reforço na biqueira é um conforto realmente muito bacana esse cabedal aqui, certo? é um tênis de velocidade, né? então a lingueta dele é finíssima finíssima não é atachada na lateral mas ela tem esses passadores aqui no meio pra poder manter a língua mais ou menos no lugar e ajudar na amarração pra não ficar sambando pra um lado e pro outro o colar não é dos mais confortáveis mas também não tem nenhum conforto ele tá ali no meio termo porque é um tênis de velocidade, né? não cheguei a usar esse tênis aqui sem meia mas não me machucou em momento algum esse colar aqui, tá? tem um conforto ok tem contraforte? é um tênis de velocidade tem sim, ó não é uma peça rígida, grandona mas tem, ó você vê aqui que ele tem uma peça pra te ajudar te dar a segurança, a estabilidade aqui no calcanhar, certo? a entressola dele é uma entressola com duas densidades de material, né? a parte de cima é a Enersi Light aqui no meio essa parte preta é a placa né? a placa Wave com fibra de vidro e a parte de baixo daqui pra cá é outro composto de entressola que é o Enersi Foam inclusive se você ligar o nome a pessoa é a mesma placa desse cara aqui inclusive o entressola e o solado é muito parecido, né? com o Rebellion lembra desse cara aqui? um dos primeiros modelos lançados da Mizuno com placa de propulsão e a mesma placa fibra de vidro e fibra de vidro interessante, né? então o nome já também lembra muito a pessoa e o solado essa borracha aqui injetada por toda a extensão do calçado borracha G3 com esses cravos aqui, ó que ajudam a você ter mais tração a cada passada porque é um tênis de velocidade certo? ele é um tênis flexível? não muito porque a placa ela vem mais ou menos até aqui, ó então ele vai flexionar só na parte da frente tá? mas muito pouco mas é uma placa de fibra de vidro não é placa de carbono certo? ele tem 8mm de drop é um tênis pra tipo de pisada neutra e vamos ver quanto pesa na balança o Mizuno Wave Rebellion Flash tamanho 40 masculino 236 gramas não é dos mais leves mas também tá ali com um peso excelente com tênis de velocidade com placa de propulsão e a placa aqui é de fibra de vidro certo? a base dele apesar de ser um tênis de velocidade é uma base média pra larga ou seja nesse caso aqui pra mim o 40 ficou bom que é o meu número de passeio inclusive não precisou de ser um número a mais tá? cabe certinho no meu pé ele tem a base mais larga não precisa de ser um número a mais nesse caso aqui apesar de ser um tênis de velocidade certo? tá aí então todos os detalhes do Mizuno Wave Rebellion Flash viram só? é um tênis rápido é uma opção pra quem não não se adaptou a placa de carbono ou que é um tênis com a placa de propulsão com um preço mais ou menos acessível e sem dúvida alguma um tênis muito estável é esse cara aqui o Rebellion Flash toda a linha Rebellion é uma linha de velocidade e esse cara não foge a regra é uma placa de fibra de vidro o que deixa o tênis um pouco mais barato é um tênis com uma base estável com uma uma estrutura dele mais estável uma base mais larga mas é um tênis pra acelerar treinos de velocidade do dia a dia provas curtas provas rápidas é uma excelente opção bem nos meus primeiros treinos com ele eu achei ele um pouco duro demais primeiro treino que eu tive com ele eu cheguei até a parar de correr dei uma caminhada eu falei cara não é possível o que está acontecendo esse tênis é meio duro mas depois eu fui me adaptando a ele ele foi amaciando um pouco mais aí eu fui entendendo como é que ele funcionava e aí meus treinos fluíram até fechar o review não é dos tênis mais confortáveis mas acabou que ele amaciou ali e ficou legal a proposta que ele tem da propulsão da velocidade ele entrega bem mas é um tênis baixo com isso ele não é dos mais confortáveis porque o DNA dele não é pra isso então é pra quem esse tênis é pra corredor iniciante pra corredor com sobrepeso não é pro corredor canela seca é pra quem tá buscando treinos de velocidade provas curtas provas rápidas e inclusive aquele corredor que tá fazendo a transição pra placa de carbono pode ser uma excelente opção porque ele não é o modelo sem placa mas também não é o modelo com a placa de carbono a placa de fibra de vidro ela tá ali no meio do caminho pra você poder entender como é que funciona uma placa de propulsão e aí vai te ajudar se você lá no futuro quiser por exemplo comprar o irmão mais velho dele mais rápido que tem placa de carbono que é o Rebellion Pro aí sim você faz a transição desse cara pra esse cara aqui inclusive você vai usar esse cara aqui pra treinar e esse cara aqui nas provas você não vai gastar o seu tênis com placa de carbono nos seus treinos do dia a dia né então o ideal é ter por exemplo o Rebellion Pro no armário com mais um e por que não o Rebellion Flash uma boa composição no seu armário certo então não é pro corredor que tá com sobrepeso não é pra quem tá começando a correr é pra quem já entende de corrida pra quem já entende da mecânica e quer um algo a mais nos seus treinos do dia a dia e nas suas provas curtas e rápidas é uma boa opção sim esse cara aqui e você já conhecia já tinha visto esse cara aqui com essa grafia japonesa com esse layout diferenciado muita gente acha que é a vaca malhada não é tá gente isso aqui é uma grafia japonesa fica ligado aí já vai aprendendo um pouquinho mais certo e você tá afim de comprar esse cara aqui na descrição aqui do vídeo tem o link você comprando por esse link tá ajudando o nosso canal e tá pegando uma promoção excelente do Mizuno Rebellion Flash pra levar pra casa essa máquina de correr certo gostou do vídeo deixa seu like compartilha com os amigos compartilha com um amigo que tá buscando um tênis pra velocidade pros treinos treinos rápidos da semana treino de tiro provas curtas provas rápidas é uma boa opção sem dúvida o Mizuno Wave Rebellion Flash dá aquela moral pra gente se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse trazendo opções no mundo da corrida pra você ao se inscrever no nosso canal marca o sino de notificação que assim que os vídeos saírem vou ser notificado assiste sempre em primeira mão não perde conteúdo acompanhe nas mídias sociais do Facebook Instagram Strava Telegram TikTok tudo é programa uma quilometragem sempre com K usa a nossa hashtag programa uma quilometragem tudo junto comprou o tênis a partir do nosso review posta uma foto correndo bota a nossa hashtag dá aquele joinha bacana que é incentivada nos seus treinos e até o próximo vídeo valeu tênis 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 Obrigado.